O perfil está de volta conversando hoje com o matemático Arthur Avila. Arthur, no bloco anterior a gente falava um pouquinho sobre a sua pesquisa que ao longo dos anos acabou levando você a ganhar a medalha Fields e agora eu queria que a gente comentasse um pouco mais sobre a sua trajetória falando sobre o que aconteceu em 2008 quando você acabou ocupando um cargo muito importante na França em relação à pesquisa científica que é um cargo de diretor de pesquisas do CNRS. Eu queria que você contasse para a gente como você chegou até esse cargo e o que ele trouxe de mudanças para a sua carreira. Isso é... Na verdade o cargo de diretor de pesquisa do CNRS significa... é o cargo sênior de pesquisa. Você é contratado como encarregado de pesquisa, é o chargé de recherche. E o cargo sênior que você tem que passar um outro concurso chama-se de rector de recherche. E é simplesmente... É o cargo seguinte, não é... Você como... Na minha pesquisa matemática eu não quero dirigir a pesquisa das pessoas, eu quero fazer a pesquisa. No máximo tem os meus colaboradores próximos. Eu acho que é muito importante em matemática você ter essa autonomia. Enquanto em certas outras, por necessidade, em outros domínios as pessoas têm... Tem grandes equipes que precisam de direções e precisam de experimentos que vão demandar grupos grandes e às vezes enormes, como nos casos do CERN, por exemplo, e coisas de gênero. Em matemática a gente gosta de situações bem menos hierárquicas, com muito mais independência e com... Que vão trabalhando pessoas que vão se associando mais ou menos livremente. Então eu mesmo quando tenho pessoas que nominalmente estão trabalhando sob a minha direção, eles são basicamente livres para fazer coisas interessantes relacionadas a uma direção bem vaga, digamos. Então é um cargo importante no sentido de que eu creio que eu fui o mais jovem a ser promovido a esse cargo. Foi o que me disseram na época, porque eu estava com 29 anos, eu acho. Em geral é depois que acontece. Mas não causou nenhuma mudança. Foi mais uma, provavelmente, uma... Fizeram uma promoção cedo para que eu mantivesse meus elos com a França naquele momento. Naquela época eu estava já voltando a... Mais importante do que isso. Eu tinha decidido, após alguns anos somente trabalhando na França, a retomar o maior contato com o Brasil. Então eu estava passando já uma temporada no IMPA. E tinha sido mais ou menos decidido que eu iria passar a fazer atividade nos dois lugares. Então inicialmente, quando eu fui para a França, eu fiquei trabalhando somente na França, no CNRS. E nesse momento, ao receber essa promoção, fico mais ou menos acordado que eu passaria a trabalhar tanto no Brasil quanto na França. Parte do tempo num e parte do tempo no outro. Fazendo também uma ponte de... Essa conexão entre os países, sendo frutífera... Sendo vista como frutífera tanto pelo Brasil, quanto pelos franceses. Certo? Você ter acesso para alunos ou pesquisadores, ter acesso aos alunos pesquisadores do outro país. E isso desenvolve a matemática dos dois lados. Então os dois lados viam com bastante interesse e foi criada essa possibilidade. Então foi basicamente isso que mudou nessa época. O nome do cargo não mudou muita coisa na minha vida, exceto que é um cargo mais prestigioso. Foi uma boa recompensa nesse sentido, mas não é muito. Mas acho que como mensagem é isso. O nome é enganador de diretor. A gente não dirige nada. A gente... Um pesquisador... Porque às vezes em outras áreas, eu vejo isso como uma coisa meio chata, que à medida que a pessoa se desenvolve, ele vai subindo para virar um gerente. E fica cada vez mais longe do que fazia no início. Então fica uma pessoa que fica tentando arrumar dinheiro, organizar... Como se fosse só uma hierarquia, né? É. Mas aí você fica lá produzindo muitas vezes, escrevendo demandas para agências de... Que vão dar as bolsas de estudo, os recursos. E fica um trabalho mais de fazer projetos do que executar os projetos. O que eu não gostaria de fazer. Aparentemente, é importante em certas áreas que as pessoas façam isso. O matemático nunca ficaria satisfeito se eles ficassem reduzidos a botar os outros para trabalharem. Afastado da execução, né? O matemático feliz, ele vai querer trabalhar. Felizmente, na matemática, um matemático competente, Ele pode exercer suas competências no nível de execução e o seu diferencial por muito tempo. Ele continua frequentemente com uma vantagem... Um matemático que tenha tido uma capacidade especial num certo momento. Você pode conversar com ele aos 60 anos. Ele vai continuar tendo a agilidade e trazendo algo a mais que não pode ser substituído simplesmente por outra pessoa. Obviamente, ele tem que ter trabalhado todo o tempo, etc. Mas ele ainda vai ter a contribuir enormemente com a execução. Ele pode ter ficado um pouco mais devagar, ou pode ter ficado um pouco mais desafasado. Mas, normalmente, ele tem o seu lugar na execução por todo o tempo que ele esteja disposto a fazer matemática. Eu acho que não vejo mesmo matemática querendo outra coisa da vida. E agora, você divide seu tempo também entre o Brasil e a Suíça. Como é que está o seu dia a dia atualmente e esse trabalho que você faz de pesquisa aqui no Brasil e na Suíça? Conta um pouquinho pra gente. Isso não mudou tanto assim. Em certo momento, em 2018, eu troquei o meu trabalho no CNRS pela Universidade de Zurich. E continuei com o mesmo esquema com o Brasil. Por exemplo, agora eu passei alguns meses no IMPA. Eu voltei pra Suíça esse mês. Vou passar uma temporada agora, não só por aqui, mas eu faço muitas, tipicamente, viagens pra conferências. Quando eu tô fora do Brasil, especialmente, em breve eu vou pra China, por exemplo. E depois passo em vários lugares da Europa e passo na Suíça. Então, faço minha atividade normal de pesquisador. E de conferências e tal. E eu tenho o período que eu passo no IMPA, por exemplo, onde, em geral, eu faço menos viagens, até porque tá um pouco mais longe. Essas viagens seriam um pouco mais longas. É basicamente isso. Então, eu tive o tempo lá. Eu dei duas palestras no IMPA. Eu tive contato com alguns estudantes. E aqui, por exemplo, eu tenho meus estudantes de doutorado. Hoje eu acabei de tentar explicar pra eles um dos meus teoremas. Que apareceram na... Cuja foi a publicação do ano passado. Não sei quão bem sucedido eu fui na explicação. Mas eu tentei fazer isso. E depois eles vão, provavelmente, me colocar mais questões sobre questões relacionadas e tal. E, Arthur, infelizmente, o Brasil tá numa posição ruim num ranking. A gente tem aqui dados, por exemplo, do último relatório da OCDE, que mostra que o Brasil, entre as potências emergentes, né, ficou na 64ª posição entre 80 países, né, em relação à matemática. E aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre... O que poderia ser feito, na sua opinião, pra que esse ensino da matemática e a educação de uma maneira geral tivesse uma evolução efetiva no nosso país? Porque a gente vê que é difícil de uma maneira geral, né, na educação, principalmente na educação pública, mas na matemática também. Existe alguma forma, você acredita, que possa ser desenvolvida aqui pra buscar o interesse dessas pessoas, facilitar a transmissão desse conhecimento? Bom, inicialmente, essa questão educacional, a maneira como você vai avaliar depende do que você quer desse ensino. Por exemplo, embora a matemática de pesquisa, por exemplo, da França seja excelente, um dos, sem dúvida, talvez, comparando ao tamanho do país, o melhor do lugar do mundo, sem comparar com... senão vai estar muito próximo dos Estados Unidos, isso não há nenhuma dúvida de um grande êxito na formação de matemática excelente. E eles têm o mesmo problema, não exatamente igual, eles estão preocupados também com os resultados que eles têm nesses exames, nessas classificações, eles se dão mal. Quando eles olham pra qualidade do ensino médio da população, eles se dão mal nas avaliações de PISA e tal. Então, você pode ter uma capacidade de matemática, você pode ter uma parte da população que está tendo um excelente ensino de matemática e que vão fazer uso dessa matemática pra jogar o país e desenvolver o país, convivendo com uma grande falha educacional com a maior parte da população. Certo? Não é necessariamente o país que vai te dar os resultados mais uniformes sobre a população e que vão te dar um... que vão ser os melhores resultados avaliados por essa... por PISA, por exemplo, que vão te dar uma condição de explorar a matemática no nível mais avançado. Pode estar dando só o básico do básico, de maneira mais eficiente pra uma quantidade... uma parceria maior da população. E não é só uma questão de aliar uma coisa à outra também. Você está fazendo escolhas na maneira como você ensina e pode não ser muito compatível fazer uma coisa... ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você dizia que é melhor ter o melhor das duas coisas. Não é necessariamente uma coisa factível. Você faz escolhas. Eu poderia mencionar aqui, por exemplo, que na Suíça você tem um sistema que não é um objetivo, uma coisa muito uniforme pra toda a população. Então, a universidade, o nível universitário vai ser relegado a uma parte muito pequena da população. Não vai existir um objetivo de universalização do ensino universitário e o país vive bem com isso de várias maneiras. Então, são escolhas. Então, você tem que decidir o que você quer. Se você quiser atrair pessoas, encontrar pessoas pra fazerem carreiras especiais que vão se dedicar bastante, existem vários programas que você pode fazer, incluem as Olimpíadas, incluem... Porque pra fazer um programa desse, você tem que detectar os talentos de uma maneira que deixe as pessoas motivadas e que elas possam ir além. As Olimpíadas não são a única maneira de se fazer isso, mas existem outras maneiras. Eu dei um exemplo. Não queiram dizer que eu disse que a Olimpíada é a solução pra todo mundo. Cada pessoa vai poder avançar de maneira ou outra. A Olimpíada é uma das maneiras mais baratas de se fazer, simplesmente, e com um dos melhores resultados. Agora, pra você chegar... Se você pensar em como você melhorar o nível geral, realmente uniforme da população, aí você entra em todos os problemas que o Brasil tem. Você não vai ter uma solução mágica sobre isso. Não existe uma maneira mágica de ensino. Isso é um conflito em todos os países. Os Estados Unidos não sabem o que fazer. A França não sabe o que fazer. Você pode fazer algumas melhorias, mas, provavelmente, o que vai ter o maior efeito imediato é somente a formação geral dos professores e as condições básicas que eles têm. Terem condições básicas de realizar o trabalho com dignidade para começar, que as escolas tenham condições disciplinares e que os alunos estejam bem alimentados. Todas essas coisas básicas no Brasil precisariam estar indo. Não tem uma solução fácil. Não é colocar. Num nível, em alguns níveis, você pode dizer. Mas, pra ser bem realizado, depende de muitas outras coisas. Eu gostaria que a matemática fosse ensinada de maneira não mecânica. Que fosse passada às crianças, a parte de criatividade da matemática, pra elas fazerem. Mas é difícil imaginar isso sendo feito de maneira geral antes de resolverem tantos problemas. Os básicos ainda não foram resolvidos, né? Pra passar pra esse passo. Exato. Se o pessoal tá com outros problemas, se o professor não tá lidando com outros problemas na turma, etc. Se o pessoal nem aprendeu o que já tinha que ter aprendido no ano anterior, não vai ser o professor nesse ano que vai conseguir fazer milagre. Então, você pode pensar, então, em vários níveis. Ao mesmo tempo que você tenta melhorar todos os problemas que tem no país, isso vai demorar muito tempo, ao mesmo tempo ter a preocupação de ter métodos de, pelo menos, obter... Pegar algumas pessoas que tenham condições melhores, às vezes, porque buscam por conta própria, porque tiveram exposição, etc. E aí você, como eu já mencionei, tem os programas especiais, tem um professor que repara nessa pessoa e pode levá-lo a algum programa por perto. Você tem programas dessa maneira que você consiga, pelo menos, retirar uma parte da população e gostaria-se que fosse retirada de maneira que não fosse restrita somente ou menos possível por questões geográficas ou socioeconômicas. Obviamente, é um pouco utópico isso, mas você pode fazer trabalhos, você expandir a rede que busca ter acesso a essas pessoas e, através disso, você recuperar pessoas do Brasil inteiro para dar uma formação melhor e essas pessoas vão fazer trabalhos importantes, vão contribuir para o desenvolvimento do país e, pode-se imaginar, que tendo já um grupo maior de pessoas nisso, elas também vão ajudar, na próxima fase, a espalhar um pouco mais a... Dito isso, tem algumas coisas que não são muito custosas que poderiam ser feitas, que não são necessariamente da escola. Acho que, às vezes, a gente se foca muito na escola, mas tem algo que todo mundo pode fazer em casa e que as pessoas podem fazer na mídia e tudo mais, que é parar de se referir a matemática... ou perder essa visão de que matemática é um sujeito estranho e você achar que é bonitinho ficar passando isso para as crianças. Isso é um desserviço e todo mundo pode começar a contribuir não fazendo esse desserviço. Eu digo desde... Esse é um exemplo que eu já dei várias vezes. É costumeiro as pessoas irem para um restaurante e chegar à conta e alguém vai falar Ah, eu sou de humanas, não sei fazer conta. Fica para você, que é de... Exato. Uma criança que veja isso vai dizer A matemática não é ator a todo mundo e é ok falar isso. E é o tipo de coisa tão básico que deve ser para todos, né? Não tem que ser de humanas, nem de exatas. Quanto ser capaz de ler o menu. Está alfabetizado. E ninguém vai ter orgulho... A pessoa fala com orgulho que não sabe fazer conta. Ninguém tem orgulho de dizer Poxa, eu não sei ler. Especialmente a pessoa de humanas não teria esse orgulho. Ninguém falaria isso com essa vontade, de dizer, rindo dessa maneira. Cara, e é triste. Eu gostaria de saber ler, certo? E essa impressão, esse modelo... E que é o tipo de conhecimento que não é muito avançado em nada mas que faz toda a diferença no dia a dia da população de uma maneira geral para tudo na sua vida. Não, mas eu estou preocupado particularmente com o impacto sobre quem vê isso. A criança que esteja... Não preciso saber fazer conta. Eu sou de humanas então esse conhecimento matemático é inútil de uma maneira que não consideraria a capacidade de ler o menu. A capacidade de saber ler. Então você coloca a matemática dessa maneira por brincadeira. E isso tem um impacto. Isso já separa as pessoas entre essas categorias. Nem todo mundo vai poder fazer matemática num alto nível de abstração. Vai ter o tempo de exposição o próprio interesse. Mas existe um nível básico que é acessível e não é difícil. As pessoas desistem e acham que é válido desistir. Isso não pode ser normalizado, digamos. Essa normalização é um dano que as pessoas fazem a si mesmas as próprias filhas e as pessoas que são expostas a eles. Isso também você vê às vezes na mídia também você vê muita brincadeira nesse sentido e separação da matemática como uma... Isso pode ser... É um trabalho que pode ser feito mais pela sociedade sem jogar tudo em cima dos professores das escolas. Isso tem muito da maneira como a matemática vai ser feita como as pessoas vão se dispor a se... a colocar mais esforço ou menos esforço para estudar as questões matemáticas ou não que vem dessa visão que às vezes é social. É, precisa mudar um pouquinho essa cultura, né? A forma como a matemática é enxergada, né? Esse negócio de achar que a escola é que tudo precisa ser resolvido pela escola. Tem um papel, a escola tem o seu papel mas a sociedade tem todo um papel também. E Arthur, antes da gente terminar aí não falando sobre essa matemática do nosso dia a dia falando sobre aqueles estudantes, né? Que como você se interessaram por ampliar esse conhecimento e não só na matemática mas em outras disciplinas também a física, a química como você citou a biologia e que querem se dedicar à ciência à pesquisa como é que você enxerga hoje esse cenário no Brasil? Esse cenário é possível para esses estudantes sem precisar recorrer por exemplo a... como a gente costuma dizer a essa fuga de cérebros, né? Muitos pesquisadores que acabam deixando o país em busca de mais recursos e meios para desenvolverem suas pesquisas? Eu conheço a parte da matemática a matemática felizmente demanda poucos recursos mais recursos são úteis mas relativamente a gente normalmente não precisa fazer experimentos em laboratórios você precisa basicamente ser pago o que é necessário para você viver a sua vida você tem um salário e você pode dedicar o seu tempo a isso você está pagando o tempo dos pesquisadores mas você não precisa ter um laboratório com insumos recursos que às vezes tem que vir de fora e que sem isso as suas pesquisas param simplesmente então a situação matemática é um pouco mais simples e é isso que permitiu de uma certa maneira o desenvolvimento tão efetivo da matemática no pequeno período onde ela vem se desenvolvendo a matemática é uma história que pode ser traçada em 70 anos de um desenvolvimento mais concentrado e ao longo desse tempo aconteceram muitas crises políticas e econômicas no Brasil e houve momentos com mais ou menos recursos e continuidade é uma coisa muito importante essas crises interromperiam a continuidade de muitas coisas mas na matemática tiveram menos impacto tiveram impacto mas foi relativamente menos danoso do que numa área experimental onde se de repente os recursos desaparecem e o laboratório para disfuncionar e toda pesquisa que você fez e preparação que você fez até agora vai ser perdida digamos é maior isso então existe esse problema que não é recente isso vem de governos e governos de falta de compreensão de que o desenvolvimento científico de um país depende de uma noção de pensá-lo em extremamente longo prazo e precisa ser feito com continuidade as pessoas que estão se formando e que querem entrar e que querem participar disso é uma escolha de carreira para eles escolherem essa carreira eles não querem que logo no início você acabou o doutorado e não existem mais e param de financiar a pesquisa no país e tudo que você fez todos os seus estudos agora você tem que cuidar de outra coisa se você não tiver essa perspectiva de que o governo entende como funciona a ciência quais são os objetivos da ciência qual o tempo da ciência fica difícil você pensar em se jogar em fazer ciência nessas condições e é um problema geral isso precisa que a política científica seja desenvolvida para além de um ou outro governo o tempo de um governo são quatro anos talvez consiga-se reeleito ou coisa parecida não vai ser reeleito com base nos resultados da pesquisa científica porque não vão acontecer em quatro anos então entende-se que talvez não seja a prioridade de acertar isso para o governo eles têm que ter uma política de realmente pensar como estadista nessa situação ou pensar pelo bem maior do que isso tem que ser uma política de Estado e não de governo é um projeto que precisa ser realizado e a gente não pode parar e recomeçar e parar agora ter recurso agora não ter recurso não pode ser pensado dessa maneira exato em matemática funciona um pouco melhor então infelizmente não posso passar uma mensagem tão positiva nesse momento a gente espera-se que essa visão se desenvolva até hoje eu não vi essa visão ser desenvolvida com continuidade em nenhum governo basicamente essa noção as pessoas pensam em tempos extremamente curtos e objetivos a pesquisa especialmente fundamental precisa ser pensada num nível longo e dessa maneira maior a gente precisa ter essa firmeza para pensar nessas carreiras senão as pessoas existem simplesmente ou podem considerar que carreira tem que ser feita em um país mais sério e Arthur para a gente encerrar qual a sua perspectiva profissional você estava comentando anteriormente sobre um matemático que com 60 anos está fazendo as mesmas coisas e mais para frente também a cabeça está ativa e está provavelmente no mesmo ritmo o que você espera do seu futuro profissional quais são os desafios que você ainda pretende enfrentar desafios só aparecem os problemas matemáticos aparecem com mais velocidade do que qualquer pessoa teria condição de resolvê-los então achar problemas no edifício eu não consigo nesse momento não sei qual seria o problema que eu estaria trabalhando daqui a 5 anos que dirá daqui a 10 etc eu vou seguindo tem problemas que eu trabalho e eu me interesso mais de 10 anos há 20 anos tem coisas totalmente novas tem problemas que me interessam desde o início que eu não sei se em 20 anos vão estar resolvidos é basicamente você olha para problemas antigos e olha para problemas novos às vezes as explorações nos problemas novos com técnicas que abaram de aparecer você consegue conectar com problemas que você vem tentando resolver mais antigos há muito tempo e se a gente participar de todo esse processo de descoberta científica tentando se manter sempre excitado pelo processo de descoberta é isso que precisa ser mantido desde que você tenha sempre essa vontade e você continue gostando de cada descoberta que você faz você vai encontrar coisas você vai estar motivado e vai estar encontrando problemas interessantes você vai continuar errando a maior parte das vezes e não conseguindo resolvê-los e uma vez ou outra consegue resolver e vai ser isso que você vai considerar extremamente recompensador então basicamente eu penso em fazer matemática nos próximos 20 anos da maneira como eu fiz nos últimos 20 anos espero que continue assim Arthur muito obrigada pela sua participação por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para a gente e sucesso cada vez mais nas suas pesquisas muito obrigado até a próxima oportunidade até a próxima se você quiser rever esse programa acompanhe a gente pelas nossas redes sociais o perfil fica por aqui até a próxima TV Alerja o canal do povo Tchau 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 Tchau